Incêndio em um curtume do Distrito Industrial de Franca que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros e também da Brigada de Incêndio da própria fábrica. Olha, o fogo começou agora pela manhã, nossa equipe foi até lá, na reportagem do nosso Rafael Ribeiro e nas imagens de Carlos Martins. Balança! Essas imagens foram gravadas no momento do incêndio. Funcionários se preparavam para iniciar os trabalhos quando as chamas começaram. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se concentraram em alguns maquinários que estavam no meio do galpão. O fogo só não se alastrou pela empresa porque a Brigada de Incêndio agiu rapidamente. Nessas imagens, funcionários que fazem parte da Brigada de Incêndio tentam controlar as chamas com extintores. A indústria trabalha com couro, um material altamente inflamável. A ação rápida evitou uma tragédia. Após a gente receber essa solicitação desse incêndio, as viaturas de incêndio deslocou para o local. Quando a primeira equipe chegou aqui, a equipe de Brigada já estava atuando, já na intenção de combater esse incêndio que já havia começado. Então as equipes montaram as linhas e deram início ao combate. Percebe-se que existe, além dos maquinários, existe também uma caldeira, que é um ponto perigoso para a equipe que está fazendo esse combate. Mas graças a Deus, juntamente com a equipe de Brigada, conseguimos conter de imediato para que não deixasse esse incêndio alastrar para a empresa toda. O fogo destruiu muita coisa, Sargento? Sim, ele pegou, deu início ali a princípio em três maquinários, ele atingiu três maquinários grandes. Mas a equipe como atuou de forma rápida, o telhado também favoreceu, porque ele veio aceder e com isso a fumaça, a temperatura alta, ela conseguiu sair. E não fazendo com que esse fogo alastrasse ainda mais para dentro da empresa, através do confinamento dessa fumaça quente. Essas imagens foram gravadas após as chamas terem sido controladas. Dá para ver o estrago. Máquinas foram danificadas e parte do teto cedeu. Ninguém da empresa quis gravar entrevista. Funcionários disseram que as chamas começaram no teto. Mas, segundo o corpo de bombeiros, não foi possível identificar as causas do incêndio. A princípio, olhando, a gente não consegue visualizar para saber quais são as causas iniciais desse incêndio. Isso agora ficará a cargo da polícia científica para poder afirmar de onde deu início esse incêndio. Olha, volta a imagem para mim, volta a imagem do momento do incêndio agora pela manhã, nesse curtume, nessa fábrica do Distrito Industrial de Franca. Olha, você tem aí o momento em que o... Olha só, e aí alguns funcionários vão... Olha perto dessa máquina aqui, ó. As lavaredas começam mais fortes. E aí os funcionários vão... Olha quanta gente que aparece aí, ó. O que chama atenção é essa nuvem preta de fumaça que fica no teto da fábrica. Mais ao fundo, você tem o foco ali do incêndio, o fogo mais forte ali no meio. E aí você repara que nessas imagens ainda os bombeiros não haviam chegado e o pessoal da Brigada de Incêndio já fez ali o primeiro combate. É muito importante todas as empresas que seguem a legislação e tem o pessoal que tem ali todo o treinamento passado por um bombeiro civil, por um bombeiro que tem a experiência, para você fazer esse primeiro combate e não colocar a sua vida em risco. Porque ali, ó, o teto cedeu. Então, esse pessoal da Brigada manteve a distância ali suficiente para evitar o que o fogo se alastrasse, mas ninguém ficou ferido, graças a Deus. Um incêndio de grandes proporções, né? É uma empresa com vários funcionários. Então, é um momento em que os bombeiros chegavam ali para fazer o combate, o rescaldo já desse fogo. E como disse muito bem, né? O pessoal do Corpo dos Bombeiros, como o teto acabou cedendo nessa região onde o fogo ali, ó, tá vendo? Tá um pouco mais forte, a labareda tá um pouco maior, né? Ali, naquele ponto exatamente, o teto acabou cedendo. E isso favoreceu para que a fumaça e a caloria, né? Aquela quentura, como se fala aqui no interior, né? Conseguisse se alastrar por esse... Sair por esse buraco no teto, por esse momento que o teto cedeu e aí evitou com que esse calor, com que esse fogo se alastrasse para outras máquinas, outros equipamentos ou se não pudesse também fazer uma vítima aí por intoxicação dessa fumaça, que deve ser com certeza tóxica. Afinal, nós temos ali muitos produtos químicos, né? Ali é uma empresa que você faz todo aquele processo do couro, né? Que sai do animal para você depois passar para fazer o sapato. Tá aí, olha, uma fábrica, uma empresa grande, mas graças a Deus ninguém ficou ferido, né? E o pessoal da empresa também não quis gravar a entrevista, não quis dar detalhes, mas o mais importante é que a brigada atuou bem, como disse o bombeiro, né? E que ninguém ficou ferido e agora o prejuízo deve ser, né? Deve ser reavaliado para saber o montante que foi de prejuízo só material, tá pessoal? Só prejuízo, só danos materiais.